Fala pessoal, beleza? E continuando aqui a parte de instalação do Windows XP na nossa máquina virtual, tá? Chegou nessa parte aqui, que é esse programa de instalação do Windows XP Professional, a versão que a gente tá instalando aí, né? Professional RTM Sensory Pack. Então, nessa parte aqui, pessoal, a instalação foi feita, né? Ele já copiou aí os arquivos pro nosso HD, pro nosso HD lógico aqui, né? Agora, a gente vai ter que configurar algumas coisinhas que a gente vai configurar junto, beleza? Então, vamos clicar aqui em avançar. Lembrando que a minha versão do Windows XP já está em português Brasil, ok? Então, eu vou clicar aqui em avançar. Aqui, pessoal, a gente coloca o nome ou o nome da nossa organização, porque às vezes é uma empresa que tá instalando, né? Então, por isso que tinha essa aqui organização. Mas como não é uma empresa particular, eu fazia assim, ó. Eu sempre fazia isso quando eu instalava. Colocava meu nome, ou o nome aí do cliente, né? Se eu estivesse instalando o Windows XP pra ele. E aqui eu colocava como particular, beleza? Quando não era uma empresa, né? Quando era uma pessoa física aí. Agora, parte do produto Kill, da licença. Eu tenho aqui, pessoal, vou pausar o vídeo, tá? Vou colocar e já volto, então, pra gente seguir. Bom, pessoal, eu tô de volta aqui, tá? Já coloquei a minha chave, nome do computador. Vou colocar Paulo PC, ok? Sem, eu vou deixar sem senha de administrador. Vou clicar em avançar. Vou esperar um pouquinho. Vamos aguardar, deu uma pensadinha aí, né? Lembrando que tá rodando numa máquina virtual, né? Então, às vezes, tem um delayzinho ali. Vamos ver se agora vai isso. Agora foi, ó. Vamos conferir se a hora tá batendo. No domingo, dia 21, é isso aí mesmo. 9h47, 9h10. Tá uma hora aqui, né? Na realidade, eu acho que a gente tá um pouquinho... Tem que mudar aqui, uma horinha, tá vendo? Então, agora é 22, né? Então, a gente vai trocar aqui pra 22. E deixar aí o 48, que é pra 49, né? Vamos arredondar aqui pra 49. Bom, GMT menos Brasília, tá automaticamente pra ajustar o relógio, né? Então, eu vou colocar aqui em avançar. Já ajustei a hora aí também. Beleza, pessoal. Agora começa o processo aqui que ele vai fazer mais algumas instalações. Não é tão demorado quanto a outra que ele fez aqui. Ele instala a rede, faz algumas configurações. E daqui a pouco, a gente continua então, tá? Então, essa foi a primeira parte aí da configuração do Windows XP na máquina virtual. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Acompanhe, se inscreva no canal, né? Deixa o like, deixa o seu comentário também. Daqui a pouco eu volto no próximo vídeo aí pra gente continuar. Um forte abraço e falou!